E aí galera, beleza? Esse daqui é um adicional do vídeo aí do Azira que eu fiz Pra quem não viu ainda, tô deixando o link aqui em cima no card pra ver Onde a gente vai desmontar, na verdade já tá desmontado né Onde a gente vai fazer a troca do falante aqui do Corolla 2004 Então pra quem tem dúvida em alguma coisinha, esse vídeo vai servir mais ou menos aí pra auxiliar Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí no vídeo Se você quer conteúdo desse tipo aqui no canal, beleza? Então aqui praticamente a gente já desmontou todo o forro de porta Já tiramos os falantes antigos Pra quem quiser ver também a condição do falante antigo, como que ele tava Vai no mesmo vídeo que eu citei agora há pouco, que tá lá, como que tava a situação do falante Apesar de não tá muito ruim né, a gente tá dando um upgrade aqui no falante Então estamos realizando essa troca Mas dá uma olhada lá no outro vídeo também que complementa esse daqui, tá? Esse daqui é mais focado pro Corolla mesmo Então assim é o forro de porta Pra tirar o forro de porta Eu deixei aqui mais ou menos no esquema Aqui vai ter aquela capinha Ela fica aqui em cima Pra tirar essa capinha É só puxar aqui ó, com a unha E ir desencaixando E aí ela vai sair, tá? A gente vai ter três parafusos pra tirar Um, dois, três, tá? São dois grandes e um pequeno Um fica aqui O outro fica aqui E o outro fica ali Tirando esses três parafusos É o mesmo esquema também da porta do Azira A gente vai tirando aqui pelas laterais Vai desencaixando Vai puxando devagarzinho pra não quebrar Aqui por baixo também Aqui do lado Até desencaixar todas as presilinhas E aí depois a gente só vai puxar pra cima Porque essa parte aqui de cima Ela tem um encaixezinho que ela gruda na lata Ela não fica grudada Ela fica encaixadinha ali Ela é tipo assim ó Então ela encaixa ali na lata Então a gente puxa pra cima Aqui ó Puxou pra cima Saiu Os chicotes eles vão estar conectados No falante E aqui também no controle do vidro Então antes de você tirar com tudo Toma cuidado Desconecta os chicotes primeiro São dois, tá? Um é ali do falante E um aqui é do comando do vidro Então desconectou Deixa de lado Os chicotes vão ficar aqui O falante vai estar aqui Esse aero vai estar encaixado assim Tá? Com os parafusos ali ó São três parafusos É só desparafusar Ele tem Ele tem um apoio Que é um encaixezinho Que segura pra não cair Então você vai puxar aqui de baixo ó Desencaixou ali embaixo Tá vendo ó E aí é só puxar a parte de cima Tá? São esses Esses encaixezinhos aqui ó Então fez isso Arrancou Aqui já vai estar o seu falante Daí o processo Pra você tirar o falante antigo Tá lá no outro vídeo também Dá uma assistida lá nessa parte É só cortar aqui Vai ficar somente o aro Toma muito cuidado com esses fiozinhos aqui Como eu expliquei lá no outro vídeo também Porque é isso aqui que você vai soldar Nos outros falantes novos Tá? Então toma cuidado Pra não arrancar eles ali 100% Se arrancar também não tem problema É só pegar um outro pedaço de fio E soldar aí no lugar Beleza? Então agora vamos lá pra parte da solda Detalhe importante Antes da gente fazer a furação Pra pregar aqui os falantes A gente tem que olhar Aqui atrás Como que vai ficar A parte dos contatos Tá? Então aqui eu tô deixando Bem alinhado Bem próximo Um contato do outro Onde eu vou soldar depois Pra eu não ter problemas Então antes da gente parafusar Fique atento aqui na parte de trás Com isso daqui É isso aí Depois de fazer os furos Já coloquei os parafusos Já tá bem parafusadinho ali E as guias estão certinho aqui Os contatos estão certinhos Agora é só soldar Beleza! Soldadinho aqui ó Certinho Tá? Os dois já estão feitos Como o fiozinho Era bem curto Então foi um pouquinho Mais difícil do que o outro De fazer Mas deu certo também Fiz um teste de continuidade Pra ter certeza De que tava passando aqui né Agora é só instalar lá Pra ver como é que vai ficar o som Ah! Uma observação importante Esses falantes de trás do Corolla Eles são 5 polegadas Corolla 2004 5 polegadas atrás 6 polegadas na frente Não sei por que tem essa diferença Mas é isso A gente tinha comprado De 6 polegadas Pra colocar também Na porta traseira Só que não deu Tá? Então é 5 polegadas Beleza? Bom Vemos comprar rebites aqui Porque Não tinha parafuso Olha só Aí depois de colocar Só ligar aqui o chicote Colocar certinho aqui ó Encaixa a parte de cima primeiro E encaixa de baixo E encaixa de baixo Pronto Tá bem fixo Aí agora é só Só rebitar ali ó Pra quem tiver dúvida Da medida do rebite É essa daqui ó 6 Número 6 Beleza? Que aí entra certinho Aqui no Lugarzinho Aí vai ficar assim Agora tá bem firme Não cai nunca mais Ali também já foi colocado Agora é só colocar os Forros de porta Colocar o chicote No vidro O do falante já tá Colocado lá Certinho O falante já tá ligado Já fizemos os testes Tá certinho lá Agora é só colocar aqui ó De cima pra baixo Encaixar Dar umas batidinhas ali As presilinhas Encaixar também E agora É só parafusar Aqueles parafusos lá Que eu falei São três Zero funcionando Vou jogar cinco segundos Para não dar direito autoral E é isso aí Os dois finalizadinhos Ó Ficou zero Não coloquei muito aí Da música tocando Por causa do direito autoral Maquiarinho aqui Acompanhando tudo Psiu Psiu É isso aí Maravilha Então Lembrando mais uma vez aí Deixa seu like Escreve um comentário Dizendo se você gostou Desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Para ajudar a gente E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau